Não há limite para os criminosos. Atenção para o golpe do boleto. Acontece assim, meu povo. Preste bem atenção, bandidos se passam por advogados. Faz o que? Enganam clientes. Eles descobrem causas e processos aí e pedem um adiantamento. Adiantamento na forma de taxa que pode chegar a 12 mil reais. Uma taxa de 12 mil contas. Vocês vão ver tudo na reportagem de Jéssica Nascimento e agora, na tela. A mensagem no site desse escritório de advocacia faz um alerta. Cuidado com o golpe. É que há pelo menos dois anos, criminosos têm se passado por advogados para enganarem os clientes e conseguirem dinheiro. Mais de 40 pessoas já foram abordadas pelos bandidos. E cinco já perderam cada um, pelo menos, dois mil reais. O golpe acontece da seguinte maneira. Os criminosos entram no site do Tribunal de Justiça e têm acesso a vários processos. Eles geralmente buscam os maiores contra o Estado, contra universidades. E com o nome da pessoa que venceu esse processo e também do advogado responsável por essa ação, eles entram no site desse escritório de advocacia em que o especialista trabalha. Pega a foto dele, cria um contato no WhatsApp, pega a foto desse especialista, coloca no perfil e chama a pessoa que venceu essa ação, se passando pelo advogado. Diz que para a pessoa conseguir receber o valor total do processo, ela precisa pagar uma taxa, que geralmente varia o valor de mil a dois mil reais. A pessoa acaba aceitando, acreditando na história. O criminoso, então, gera um boleto, só que com a logomarca do Tribunal de Justiça, o que acaba dando uma maior credibilidade para esse golpe. Esse boleto falso que aparece na sua tela foi emitido para uma das vítimas, que acabou depositando mais de mil e quatrocentos reais para o criminoso. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi uma das professoras da UNB, que acabou recebendo direitos trabalhistas da universidade. O processo foi divulgado e ela acabou sendo captada pelo bandido. Trata-se de um processo grande, com um grupo bem grande de professores da UNB e saiu na página da nossa associação docente, a DUMB, a notícia de que a UNB tinha ganho essa causa trabalhista no valor de 350 milhões. E aí, logo depois, no dia 14, eu recebi uma mensagem do escritório de advocacia, a pessoa se identificando com o número da OAB, o meu CPF, o número da ação, e que eu deveria entrar em contato por telefone com essa pessoa. Eu fiz esse contato, umas duas horas depois, aí ele me explicou de uma forma muito educada e com aquele linguajar jurídico, de que havíamos ganho e que eu já estava com 120 mil reais presos para entrar na minha conta. E que para liberar, precisaria pagar um despachante. E que para pagar esse despachante, eu deveria fazer um depósito no valor de 1.475 reais. Após depositar o valor, a mulher conseguiu falar com o advogado do escritório, que explicou que não havia pedido nenhum dinheiro para ela. No dia seguinte, o criminoso pediu mais dinheiro. Nessa conversa do WhatsApp, o suposto advogado solicita 12 mil reais para que a professora receba o valor da indenização. Conversei com a advogada, que eu trato diretamente no escritório, e verifiquei que foi golpe. Tentei ligar para o meu banco para suspender, mas não teve mais jeito, porque não foi uma quebra de segurança do banco. E no dia seguinte, essa pessoa me ligou ainda diversas vezes, dizendo que o recurso estava liberado, mas eu tinha que fazer um outro depósito com relação a um imposto de transição financeira, no valor de mais de 12 mil reais. Claro que eu não caí de novo pela segunda vez nesse golpe. A professora acredita que caiu no golpe pelos detalhes. Tudo foi bem pensado pelo bandido. Antes de fazer o depósito, eu verifiquei na página da DUMB a notícia, telefonei para a DUMB, confirmei que esse advogado era do escritório, entrei na página do escritório e vi o advogado, porque inclusive a mesma fotografia que estava na página. Tentei ligar para o escritório, mas não consegui, tive azar. E aí, naquela emergência, acabei inadvertidamente fazendo o depósito na conta de um despachante. O Rafael é sócio do escritório de advocacia, que vem sendo lesado pelos bandidos. Ele conta que o anúncio no site foi uma maneira de diminuir o número de golpes. Essa é uma situação que a gente já vem passando há uns dois anos, pelo menos. É sazonal, é como se tivesse uma onda de ataque, de busca pelos nossos clientes. E aí eles fazem uma atuação maciça nesses clientes, em escala. Então a gente tem notícia de que pelo menos 30 ou 40 clientes nossos tenham sido abordados com 4 ou 5 que tenham caído no golpe. A Polícia Civil do Distrito Federal disse que está investigando os casos. Já por nota, o Tribunal de Justiça informou que a sua logomarca é acessível de forma irrestrita, tratando-se de imagem pública. E que por esta razão, o Tribunal não possui meios de controle sobre o acesso à imagem por usuários da internet, tão pouco quanto a finalidade pela qual é utilizada. O Tribunal também informou que não foi notificado oficialmente sobre a criação de falsos documentos com a utilização indevida de sua marca e que não realiza contato por telefone ou e-mail, com a finalidade de levantamento de alvaraz, pagamento de guias de custas ou pagamento de precatórios. Outros escritórios também têm sido instrumentos dessas quadrilhas de estelionatários. E a orientação que a gente sempre passa é a seguinte, antes de mais nada, se a pessoa for abordada por alguém oferecendo facilidades para a liberação de crédito, de judicial, desconfia. Cara, desconfia, mas desconfia demais. Liberação de crédito não é assim, não é fácil. E conversa de WhatsApp, gente, às vezes é muito informal. É a hora que você cai no golpe ali, é a hora que você é ludibriado ali. Só que o que fazer? Nessa situação, ela tentou ligar para o escritório, não conseguiu. Bandido é um cara astuto. Foi lá e na conversa ainda colocou a cara do advogado na conversa do WhatsApp.